Gente, eu vou filmar aqui pra vocês a minha casa, minha ex-casa agora, né? Essa é a frente dela, porque a gente vai mudar, né? Então, eu tô filmando pra deixar registrada. Na rua. É aqui que a gente morou quase três anos. Fala, oi. Canela. Minha sogra, nas plantinhas ali. Para! Toma, fica no meu sapato. Aí, aqui é a cozinha. Vou lá na sala. Tudo fora de lugar, olha isso. Nada disso daqui é na sala. Aqui, ó. A janela da sala. Nossa, a sala, acho que eu vou virar o celular assim que fica melhor. Ó, a sala. Olha de bagunça. Mudança, né? Essa é a nossa sala. Aí, aqui você vai pro banheiro. Olha. Olha. Aí, aqui tem a cozinha. Bagunça também. E aqui vem pra um quartinho que aqui era uma lavanderia quando a gente se mudou. A gente fez esse quartinho pequeno, né? Que eu tinha pensado em fazer um lugarzinho de trabalho pra mim. Um escritorinho. Mas acabou que ficou o quartinho da bagunça, né? Sempre desse jeito. Não me arrumava. E aqui é o nosso quarto. Também. Do jeito que acordamos, colocamos ali, ó. Colocamos a coxa. Só pra ter que ajeitar as coisas aqui em casa, né? Um monte de sacola aqui já, que é pra colocar as nossas mudanças também. Gente, vamos se mudar hoje. Daqui a pouco. Nem comecei a arrumar minhas coisas ainda. Mas é isso, gente. Olha. Aqui vai pra lá. Vou sentir saudade dessa casinha. Né, Laika? E a Chanel atrás de mim, né, Chanel? Ó, minha plantinha já tá até fora de lugar aqui, que ela tava pendurada. E é isso, gente. Essa vai ser a nossa antiga casa agora. A partir de hoje a gente não fica mais aqui. Espero que vocês tenham gostado.